4 na Itaca esfolgada né A Olinha fica ali dentro da coxinha escondida A Olinha está aqui também Olha aí! Olha aí! Olha aqui, muito bem. Eu estou aqui lá e vou abaixar. Vou ver. Feito a peito! ai eu não ia dar risada com ela ele me diz isso vou começar são velhados são bravos e tudo que eu não reconheço Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.